Olá, eu sou Vanessa Martina Silva e esse é o Giro da Diálogos, o resumão de tudo que bombou nesta semana. E aí, prontos para mais um Giro de 2021? Diante do atual cenário da pandemia, a Fiocruz divulgou na terça-feira um boletim extraordinário sobre a situação extremamente crítica em que se encontra o Brasil. Na visão dos pesquisadores, trata-se do maior colapso sanitário e hospitalar da história do Brasil. O documento mostra que 25 dos 27 estados estão com taxa de ocupação de leitos de UTI iguais ou superiores a 80%, sendo que 15 deles têm média superior a 90%. Com 2.724 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, o Brasil responde por um em cada quatro óbitos pela doença no mundo. Mas nós sabemos que nem esses dados são capazes de sensibilizar Jair Bolsonaro. O presidente tem se preocupado mais em prender e intimidar ativistas do que em combater a pandemia. Para isso, o governo tem usado uma norma da era da ditadura militar, a Lei de Segurança Nacional. Em Brasília, cinco manifestantes foram presos por portarem faixas, chamando Bolsonaro de genocida. Com base nessa mesma lei, 25 pessoas foram intimadas em Uberlândia, Minas Gerais, por compartilharem em suas redes sociais mensagens contrárias a Jair. Influenciadores digitais não ficaram fora da perseguição. A atriz Bruna Marquezine e o empresário Felipe Neto foram intimados porque chamaram o genocida de genocida. Desculpa, gente, porque chamaram o Bolsonaro de genocida. Agora tá certo, né? Para muitos analistas, essas ações ultrapassaram o limiar e romperam com o Estado Democrático. É ditadura que chama? O crime contra a segurança nacional, aberto por Carlos Bolsonaro contra Felipe Neto, está previsto na Lei de Segurança Nacional, criada aí no período ditatorial para reprimir opositores do regime. Só para ressaltar, a lei é anterior à nossa Constituição. Para fazer frente a esse movimento, encabeçado aí pelo governo federal, Felipe Neto criou uma plataforma para auxiliar pessoas que estão sendo, ou que virão a ser perseguidas, com base nesse ultrapassado código normativo. O assessoramento de advogados será feito de forma gratuita. Mais informações sobre isso vocês encontram aqui no nosso site. No início da semana, a Comissão ARMS e a ONG Conectas Direitos Humanos denunciaram o presidente em razão da sua postura diante da pandemia ao Conselho de Direitos Humanos da ONU, em Gené. A socióloga Maria Herminha Tavares de Almeida, fundadora e membro da Comissão ARMS, disse que o objetivo da denúncia é, abre aspas para ela, alertar o Conselho e a opinião pública internacional sobre a gravidade da situação que o país está vivendo, fecha aspas. Ela também evidenciou que todo grupo acredita que a atitude negacionista de Bolsonaro tem grande culpa pela dimensão da tragédia que o Brasil vive. Não só ela, né? Prova disso são os índices de rejeição que o presidente tem e que vem crescendo. E, mais uma vez, até o recorde ao chegar ao número de 54% dos brasileiros. Enquanto a pandemia avança, o Brasil vê o cenário político mudar mais rápido que o Big Brother Brasil. Após o discurso do ex-presidente Lula na semana passada, não faltaram matérias sobre o fato de as intenções de votos do petista terem disparado nas pesquisas. De acordo com um levantamento recente, feito pela revista Fórum, por exemplo, Lula venceria Bolsonaro se a eleição fosse hoje, em qualquer cenário. O petista também venceria qualquer outro adversário político, como Ciro Gomes, Luciano Huck, Sérgio Moro e João Doria. Com a volta do ex-presidente ao game político, o Centrão pode migrar seu apoio isolando o atual mandatário do Brasil. Bom, não poderíamos deixar de pautar aqui o absurdo que a agência Sportlight divulgou nesta semana. A reportagem revelou que o general Heleno recebia R$ 58.581 do Comitê Olímpico Brasileiro para não fazer nada. Você ouviu certo. Nada. Eu tô indignado! Eu tô indignado! Helena ficou seis anos no cargo de diretor de comunicação e educação corporativa. Mas, segundo funcionários, o general ia para uma reunião de comunicação do comitê. Um funcionário que não quis se identificar revelou que comparecer à reunião era a única função dele. E mesmo assim, ele, abre aspas, entrava mudo e saía calado. Segundo o funcionário, as únicas frases ditas por ele eram ataques à imprensa. Desta vez, o Giro pela América Latina vai começar aqui pelo Brasil. Nesta semana, uma notícia falsa viralizou nas redes sociais sobre o fato de que 120 empresários de Cuiabá, no Mato Grosso, supostamente fretariam um avião para tomar a vacina russa Sputnik V, em solo cubano. Cada pessoa desembolsaria 30 mil reais e o montante seria utilizado no frete da aeronave, hospedagem e uma generosa contribuição à ilha. Em resposta, o consulado-geral de Cuba, em São Paulo, lançou uma nota de esclarecimento assegurando que eles não dispõem da vacina russa e também não cobram pela vacinação. Um trecho do documento explica que essas notícias falsas têm o propósito de machucar, o que é muito grave, avaliando o atual momento em que a humanidade se encontra. Atualmente, Cuba está em processo de desenvolvimento da sua quinta vacina contra a Covid-19, a Soberana 01A. No último giro, falamos sobre a grave situação do Paraguai, que vive uma série de protestos contra o governo de Mário Abdo Benítez. Marito chegou a trocar seu gabinete para amenizar os pedidos de renúncia, mas isso não impediu que a crise sanitária no seu país se agravasse. Em mais uma entrevista exclusiva realizada pelo nosso colaborador Leonardo Vexo Severo, o doutor Jorge Carey, médico e senador da Frente Iguaçu, denunciou que o país caminha rumo a uma catástrofe. Na conversa, Carey afirmou que, ao invés de investir no combate à pandemia, a política de Marito foi de se endividar. De acordo com o senador, um crédito de emergência de US$ 1,6 bilhão foi aprovado pelo Parlamento Paraguaio para reforçar o combate ao coronavírus e reativar a economia. Porém, abre aspas para ele, esses recursos não chegaram aos hospitais, que agora tem 100% das suas camas ocupadas. Fecha aspas. Porém, mesmo com todo esse caos, Mário Abdo Benítez escapou na quarta-feira de sofrer um impeachment após parlamentares arquivarem uma denúncia contra o mandatário por má gestão no combate à pandemia de coronavírus. Com a morte do senador Major Olímpio, nossos leitores resgataram uma notícia um pouco antiga sobre seu suplente Alexandre Giordano, que cá entre nós não é aí muito flor que se cheire, né? Sempre muito discreto, Giordano entrou em evidência quando teve seu nome exposto pela imprensa paraguaia no final de julho de 2019, quando negociou, às escuras, a compra de energia excedente da usina de Itaipu. Participantes daquela reunião disseram que ele falou em nome da família de Jair Bolsonaro para beneficiar a Leros, uma empresa de energia até então pouco conhecida, assim também como o suplente aí do senador Major Olímpio. O que ninguém esperava é que o suplente de fato iria ocupar agora o cargo, né? Como o senador, porque ninguém esperava que Major Olímpio, com uma saúde vigorosa, pudesse falecer aí com Covid-19, nossos sentimentos à família. Fiquem em casa e sejam responsáveis. Vale ressaltar, mais uma vez, que com muita paciência, com muita tranquilidade e com muita responsabilidade da nossa parte, tudo isso vai passar. Precisamos sim cobrar nossos representantes, mas também é necessário que a gente ajude a fiscalizar. Se você souber de aglomerações, de encontros religiosos, festas e outras atividades de comércio, outras atividades que não estão sendo permitidas na sua região, se informe e denuncie. É seu direito e é nosso dever. Bom, com o texto de Mariane Barbosa, apresentação e edição desta, que vos fala, e apoio de Jorge Guariente, ficamos por aqui. Até a próxima semana e lembrando sempre que este trabalho só é possível porque você nos apoia. Então, muito obrigada e até mais! Tchau! 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 Tchau!